A arte de ser louco é jamais cometer a loucura de ser um sujeito normal. Raul Seixas. Caríssimos amigos telespectadores, para vocês, minhas queridas, meus queridos telespectadores, está começando mais um programa de ciência cultural. O programa foi criado para mostrar nossos valores, nossos talentos. Por isso, seja mais uma vez bem-vindo a esse nosso encontro. Encontro de poetas, trovadores, compositores, intérpretes e músicos. Também da cultura literária e da dramaturgia. E se você é um desses, você é contador de caos, se você é tocador, é cantador, é intérprete, vem para cá, fica aqui, porque aqui a casa é nossa. O Canal 15 é o canal da gente. Hoje, nós estamos aí recebendo várias atrações, dentre elas, a banda B766. Também, nós temos hoje a participação do Rodrigo Doraí e Honorinho. Ainda, o professor César e a professora Maria Tereza, falando do Fórum de Educação Musical, que acontecerá no dia 21 e 22. Ainda, teremos a quadrilha, a bonita festa de quadrilha junina, do Colégio Mais Positivo. Hoje, nós estamos recebendo aí, para iniciar essa programação, com muita alegria e com muita satisfação, a banda B766. Aí, a banda B766, que traz aí seis componentes. Quem é que é o falante da banda? A banda tem três falantes. Altos falantes, né? Todos falam, né? Então, nós temos aí o Bim, que é violão e voz, também o Carlos Alberto, violão e voz, também o Ronaldo na guitarra, Eusébio no contrabaixo, Reginaldo, bateria, e o Marcelo na guitarra. Vamos trazer, então, a primeira participação da banda no programa Essência Cultural, trazendo, abrilhantando, nesse dia tão esperado, que o programa Essência Cultural já aguardava vocês, o Binho. Vamos levar aqui agora um Raul Seixas, vamos levar aqui metamorfose ambulante. Vamos lá. É com você. É com você. Prefiro ser essa metamorfose ambuante Eu prefiro ser essa metamorfose ambuante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer a cor oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambuante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que eu amo sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho amor, lhe faço amor Eu sou um ator É chato chegar a um objetivo num instante Eu quero viver essa metamorfose ambuante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que eu amo sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã lhe tenho amor Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator Eu vou lhe tenho amor, lhe tenho amor, lhe tenho amor Eu vou lhes dizer aquilo tudo que eu lhes disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambuante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela opinião formada sobre tudo Aê, bonito, né? Deixa eu te falar Dói na gente saber que partiu tão cedo, né? Um astro, né? Uma pessoa como, um cantor como o Raul Seixas Morreu muito jovem, né? Muito jovem e está fazendo falta aí Para a cultura musical Porque ele era o extremo Polêmico, mas de uma grandiosidade Com certeza E as músicas do Raul Ainda falam forte até hoje, né? Toda... Consegue hoje atingir todas as idades O Raul Seixas, no seu silêncio A sua música fala mais alto hoje ainda Com certeza Mas a banda B766 Tem como componente O Bim, é você Sou eu Carlos Alberto Vamos mostrando de um a um O meu amigo, o meu câmera O Carlos Alberto Primeiro o Bim Depois o Carlos Alberto Ronaldo O guitarrista Ronaldo Eusébio O contrabaixo Reginaldo O homem da bateria E o Marcelo Também A guitarra Marcelo O componente novato Da banda É, estava perdido em Araguaria Nós... Estava perdido Lembrou do Raul Vem parar aqui, né? Pois é Aproveita também Dá o telefone já Porque... Então, dia 10 de julho Nós vamos tocar lá no rock de inverno Lá no Space Fest Na Vila Murim, né? Bairro Murim Começa às 3 horas no domingo Dia 15 de julho Nós estamos ali no Caverna É, Scott Bar lá, né? À noite, na sexta-feira E... Uma data a ser marcada também Lá na LOF Que é na... Na nova boática de Araguaria E dia 3 de setembro A gente está no Golden Hall Participando Mas esse evento É um evento, assim Um ato de... Beneficência Beneficência Coisa boa que a banda está fazendo Mas a agenda está boa Tá, graças a Deus Aceitação Assim, a gente Nós, a banda agora João A gente está com essas dadas E está fazendo muita agenda Porque Para quem não sabe Ou viu o trabalho da banda A gente faz um trabalho de fastback Está agora Muito bom O pessoal está contratando Onde a gente toca Fica bem divulgado E está legal O trabalho da banda Está muito E 67 68 músicas A gente toca Assim Com essa qualidade Então você aí do sofá Você que está aí assistindo A banda P766 E gostou É claro Assim como nós gostamos Vamos dar o telefone Para contato É, pode ser Eu falar com o Carlos Que sou eu Carlos Alberto 88868357 Ou 8868357 Ou com o BIM Que é meu irmão 888543802 E se você interpretou mal Na hora de anotar o endereço Pode falar aqui também Para o estúdio Na Franco Produções Inclusive eu trabalho na Franco Produções Vai dar na mesma Franco, né André Franco Produções E vai parar nas mãos do Carlos Tá bom? Gente, eu quero Olha, nós vamos dar seguimento aí Com essa apresentação Mas eu quero Lembrar para você Telespectador Para você Meu amigo Minha amiga Que o dia 19 Dia Nacional do Cinema Dia 19 Dia do Vigilante Dia 21 O início do inverno Dia 22 Dia do Aeroviário Dia 24 O nosso dia Meu dia Dia do Caboclo Tá bom? Aí Dia 24 ainda Dia das Empresas Gráficas Dia 24 ainda Dia da Força Aérea Brasileira Pois é Comemora-se nesse mês Tantas comemorações E nós estamos aqui juntamente Com a banda B766 Fazendo essa lembrança Eu quero mandar um abraço Sabe para quem? Para o Osmar Marreco O Osmar Marreco O João Rola O Rafael O Carlinho A Lourdes O Leonardo Rosetti A Rauane A Rauane Ellen O Reginaldo Presidente do Programa E a Ciência Cultural O Sargento Vaz Também a Rosângela Freita A Senhora Antônia Vieira Freita E o Pedroca O Selmo E o Adilson Beijão no coração De cada um de vocês E vamos trazer mais uma vez A banda B766 Com mais uma música Mais uma apresentação É com você Vamos lá Vamos levar mais um Raul aqui Vamos levar Medo da chuva É pena Que você pense Que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Com as pedras imóveis na praia Eu fico ao teu lado Sem saber Dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo O meu medo O meu medo da chuva Pois a chuva Voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi o segredo O segredo O segredo O segredo da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Eu não posso entender Tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos Desfazem aquilo Que o padre falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo É feliz Tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo O meu medo O meu medo da chuva Pois a chuva Voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi o segredo O segredo O segredo O segredo Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que sonham Sozinhas No mesmo lugar Linda apresentação O Seixas Nos dando aí Essa alegria Com certeza Diz quem foi rei Sempre será majestade Vai perdurar por muitos e muitos anos Esses sucessos aí do Raul Eterno O eterno Raul Seixas Ainda hoje Graças a vocês Também Com essa dedicação Também não adiantava dedicar Se não tivesse a qualidade A capacidade que vocês têm Cantando Obrigado 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 Obrigado